Bom, eu aqui deitado lembrando, bons tempos quando ficava de madrugada, escutando as músicas do Jack Chan. Não que eu não escuto ainda, né? Bom, eu escuto até hoje ainda, mas assim, eu ficava comentando, né? Comentando com os fãs, comentando até altas horas, né? E tal. Ficava escutando Love Me, escutava escutando The First Time, I'm coming with my love. O The Boys Life, enfim, né? Hoje tudo acaba. Hoje em dia, até pela internet, a gente começa a se sentir mais só, né? Porque não tem mais aquela empolgação que se tinha mais antigamente, né? O Jack tá perdendo cada vez mais os seus fãs também. E os seus fãs tão muito individualistas, cada um no seu canto, não se conversa mais como antigamente. Tem muita competição hoje em dia. Hoje em dia os fãs tão muito mais internacionalizados. Tem uns fãs ali que eu sou amigo, mas não bate mais papo que antigamente. Quero ficar mais conversando com os fãs, né? Ou fico entre eles ali, disputando quem tem mais coleção. É foda, sabe? É foda. Bons tempos, antigamente, a gente conversava realmente como verdadeiro fã. As músicas, comentava. Ah, saudade. Sem a pena, né? Porque hoje em dia, até nisso, o orgulho toma conta. E coisa que o Jack nunca ensinou a gente a ser orgulhoso, ser humilde. Mas os fãs hoje em dia tão aprendendo ao contrário, né? A ser orgulhoso. E saudade. Tô escutando agora há pouco. Vendo um canal sobre músicas do Jack Shea que faz tempo que eu sou inscrito, né? Vendo clipes antigos dele, das impressões antigas. Ah, pena. Saudade, né? Dá uma bata nostalgia de madrugada agora. É isso aí. Viva Jack Shea. Viva Jack Shea.